Mibro Watch T1, um smartwatch com função esportiva. Será que dá pra correr com ele? Ele é bom mesmo? Vou contar tudo sobre este GPS da Mibro depois da vinheta. Mibro Watch T1 Salve, salve, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Cullen e você está no Manual da Corrida, o seu canal de corrida no YouTube. Mas antes não era corredor da zoeira, ô Marcelão? Era assim, mudamos de nome e eu já expliquei isso num outro vídeo. Está aqui no canal, você pode assistir que lá tem mais detalhes. Mas hoje o objetivo é falar do Mibro Watch T1. Este GPS da Mibro que tem função multisporte, tela muito bacana e muitas funcionalidades legais e características muito interessantes até. Mas o objetivo do canal é testar pra corrida, não é verdade? Vamos ver se este GPS aqui, se este smartwatch que custa menos de 500 reais vai atender aos corredores amadores e profissionais. Depois que você deixar o joinha nesse vídeo, se inscrever no canal se não estiver inscrito e ativar o sininho pra receber os próximos vídeos que a gente posta por aqui. E tem vídeo de GPS, de gadgets e eletrônicos sempre no canal agora também, então não fique fora dessa. Então vamos começar a falar sobre esse dispositivo aqui, que na verdade ele não é um GPS pelo conceito da palavra. Ele é um smartwatch. Como outras marcas também fabricam, essa daqui é uma concorrente chinesa de baixo custo. E como um smartwatch, ele tem aquelas funções muito bacanas, de atender ligação, de controle de música e de notificação na tela. E vários gadgets que você pode usar aqui, que também tem tudo controle touch na tela. E é muito bacana. É um dispositivo realmente muito legal com a função smartwatch. E eu vou falar sobre outras características dele também, que praticamente te dão acesso a um assistente pessoal aqui. SMS, relógio, alarme, função de lembretes e tudo mais. Você pode controlar tudo isso diretamente no seu dispositivo, no seu pulso, sem precisar usar o celular. Ele também pode ser completamente customizado. Eu vou virar aqui, ele tem aquela função de virar assim, ele liga a tela. Ou você pode também apertar o botão, ele liga a tela. Essa face aqui, esse watch que ele mostra aqui, esse negocinho que ele mostra aqui bonitinho, ele pode ser customizado. Tem uma variedade infinita de telas de watch faces aqui, que eles chamam, para você customizar o seu relógio. Eles mostram dos mais variados dados e informações que você possa ter no relógio, até os mais simples, que mostram apenas o relógio de ponteiro ou um relógio digital, que você pode usar como se fosse um cringe. Um cringe, uma galera cringe que gosta apenas de ter o relógio no pulso, você tem essa opção também. Tem um watch face para você. Quem estava falando na tela aqui? Na tela, a tela desse celular aqui, ela é em AMOLED e tem resolução HD. 301 pixels por polegada. E é uma cor bem vibrante. No sol, você consegue enxergar perfeitamente todos os dados que estão na tela, sem ter problemas de luminosidade ou de falta de luminosidade para você conseguir enxergar todos os dados que você quiser no seu smartwatch. A bateria dele é até que super razoável, considerando que é um smartwatch. A vida útil dela pode chegar até a 7 dias de uso, contínuo. Eu carreguei ele já faz uma semana, eu não usei ele todos os dias, mas o relógio está na metade da bateria. Obviamente que eu não usei as funções de smartwatch nesses dias também, mas traqueei 3 atividades, aí fiz 3 corridas com ele e ele funcionou tranquilamente, a bateria ainda está na metade. Então vai durar com certeza uma semana de uso contínuo. E para nós que somos do esporte, é importante citar. Este relógio aqui tem mais de 20 modos de esportes diferentes, desde corrida externa, corrida indoor, natação, yoga, fortalecimento e tudo mais. E ele também tem resistência de 2 ATM. Isso quer dizer que você pode nadar tranquilamente em piscina, em lugares controlados, mas provavelmente para nadar em águas abertas, em mar, em represa, não seja indicado você usar. Você pode até usar, mas ele pode ter algum problema caso você afunde muito o seu braço, caso você mergulhe muito mais fundo. Mas Marcelão, você falou todas as características dele são muito interessantes realmente como smartwatch. Ele é muito diferenciado, ainda mais considerando o custo-benefício que ele tem, por menos de 500 reais você já recebe ele aqui no Brasil, importado. O valor original dele está em 158 dólares lá fora, mas está em promoção esses dias que eu estou gravando, essa semana que vai publicar o vídeo, está por 58 dólares. Fazendo uma conversão rápida, pagando os impostos quando ele chegar no Brasil, você vai pagar em torno de 400 a 450 reais, que já é um ótimo preço considerando esse dispositivo aqui com uma ótima duração de bateria, e todas as funções que ele tem de um smartwatch de ponta. Mas o que importa para a gente aqui no canal realmente é a função corrida. Vamos começar pelo começo. Você falou muito aí sobre smartwatch e GPS, Marcelão? Como é que funciona isso? GPS é um relógio que tem um sensor de GPS embutido nele. Teria que ter um sensor de GPS embutido nele. Esse caso aqui, ele não tem sensor de GPS embutido no dispositivo. E como é que ele funciona para traquear a sua corrida, Marcelão? Ele usa o GPS do seu celular. Então você tem que baixar um aplicativo da Mibro, para você sincronizar e configurar o seu dispositivo, como qualquer outro dispositivo que você for usar. Você vai ter que baixar o aplicativo, configurar ele, e depois disso, as suas corridas outdoors, suas esportes outdoors que precisam de um sensor de GPS, vão usar o sensor do seu relógio sincronizado no Bluetooth com esse dispositivo da Mibro. E ele funcionou bem nesse caso, Marcelão? Olha, para as atividades indoor, que não precisa do GPS, ele funciona super bem. Tem leitor de batimento cardíaco no pulso, lê razoavelmente tranquilo, comparando com o meu outro dispositivo, ele leu praticamente igual, ficou praticamente com as mesmas métricas, então, como nenhum deles é 100% preciso, considero que ele ficou dentro do aceitável também. Então, para atividades indoor, fortalecimento, corrida na esteira, yoga, e outros tantos esportes mais variados aí, funcionou super bem, tem as métricas bacanas, funcionaram bem e legal. Agora, para os esportes outdoor, ele tem um grande problema que eu enxergo. Primeiro que você é obrigado a sempre estar com ele e com o seu celular junto. Se você quiser comprar um GPS para substituir o seu celular ou para não precisar sair com o celular durante a atividade, você não vai conseguir com esse dispositivo aqui. Ele seria mais um dispositivo de apoio, caso você não precise ficar com o celular na mão o tempo todo, olhando para a tela do celular. Mas ele tem um problema que, na minha opinião, inviabiliza o uso dele para a corrida externa. Quando ele perde o seu sincronismo com o celular, seja por falta de sinal de Bluetooth, pela internet, pelo GPS estar num sinal muito ruim, ou qualquer outro problema desse, ele simplesmente para o seu treino na hora e pergunta se você quer seguir ou não com essa atividade sem o traqueamento de GPS. Se você não olhar para a tela neste momento e clicar no OK, ele simplesmente apaga o seu treino e zera o seu relógio. Ele não continua o seu treino se ele não encontrar um sinal de GPS. Os dispositivos de GPS comuns que a gente está acostumado de outras marcas específicas para atividade esportiva, eles têm uma função, um sistema que ele espera novamente ele encontrar o sinal e ele tem a lógica de programação dele e que ele continua o percurso, ele traqueia o seu caminho, mesmo que você esteja por algum período sem sinal de GPS. Por exemplo, quando você passa dentro de um túnel ou você está em muitas árvores um dia chuvoso, geralmente o sinal de GPS fica um pouco pior mesmo, é normal. Nesse caso aqui, ele simplesmente pararia o seu treino e não te avisaria sonoramente nada. Um outro problema dele também é que ele não tem Bluetooth 5.1. Isso quer dizer, se você ligar o seu GPS com o fone Bluetooth no seu celular ao mesmo tempo, ele não vai funcionar, ele não vai utilizar o sinal do Bluetooth porque ele não consegue utilizar o sinal simultâneo. Isso quer dizer, se você gosta de correr com música, por exemplo, você vai ter que usar um fone com fio para conseguir usar esse dispositivo no seu celular. Então, não indicaria ele para corridas outdoor. Como um smartwatch, como um relógio bacana aí, ele é muito bonito, tem funções maravilhosas e funciona super bem. Mas, para dispositivo GPS, para substituir aplicativos do seu celular, não funciona muito bem. Então, sigam aqui minha jornada, minha busca para encontrar dispositivos GPS baratinhos para trazer de opções para vocês também. Beleza? E você, já conhecia a marca Mibro? Conhece outros dispositivos deles? Deixa aqui nos comentários para a gente trocar umas ideias também, você ajudar outras pessoas que estão em dúvida se devem ou não investir nesse smartwatch da Mibro. E se você chegou até aqui também, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau!